Neste sábado, o cantor João Suplicy se apresenta no Jardim Botânico. Depois de quase oito anos dedicado à banda Brothers of Brazil, o cantor retoma a carreira solo e lança o disco que leva o nome do músico. O violão é um companheiro inseparável de João Suplicy. A voz suave e o ritmo envolvente também são marcas do cantor. No novo trabalho solo, o repertório transita entre a MPB, o pop e o rock. O disco João, que leva o nome do músico, traz composições próprias. Eu nasci esse álbum chamado João, que justamente significa, simboliza mesmo um reencontro comigo mesmo. Todas as músicas são de minha autoria, eu toco a maior parte dos instrumentos no disco e produzo a maior parte das faixas. O romantismo também não fica de fora. O clipe Santa e Louca, que faz parte do novo disco, já está no YouTube. E para os fãs, o cantor deixa o convite. Neste sábado, tem show no Jardim Botânico. Então eu espero vocês nesse sábado, no Santa Fé do Jardim Botânico, às 22 horas, hein? Até lá! Viu aí, né? O convite do João. Olha, o show acontece neste sábado e a entrada custa 20 reais. Veja agora mais dicas de diversão que o Bando Cidade preparou para você. O fim de semana começa com comemoração. O grupo Raça Negra faz show hoje na Bamboa para celebrar os 34 anos de carreira. O grupo sobe ao palco às 10 da noite. Ingressos de 50 a 80 reais. O quarteto britânico e o divo, que mistura ópera e música clássica com outros gêneros, se apresenta neste sábado no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. O show começa às 9 da noite e os ingressos custam a partir de 150 reais. O Federal Music vai invadir o Estádio Nacional Mané Garrincha neste sábado com muita música eletrônica. O festival contará com a presença de mais de 25 DJs. O evento começa às 6 da tarde. A entrada varia de 80 a 130 reais. E para relembrar os sucessos dos anos 70, 80 e 90, a festa Dancing Days vai levar o público para uma viagem ao passado. O evento é neste sábado, às 9 da noite, no Clube Pandiá. Ingressos a partir de 40 reais. Agora o resultado do sorteio. Quem ganhou um par de ingressos para a festa Dancing Days, que relembra as músicas dos anos 70, 80 e 90, são André Luiz Góes e Francisco Soares. Parabéns! A nossa produção vai entrar em contato com vocês para agendar a retirada dos ingressos, tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela sua companhia, por sua audiência. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Excelente noite para você, um ótimo fim de semana. A gente se encontra aqui a segunda, às 10 para 7. Não se esqueça. Juízo, hein? Tchau, tchau.